Hollow Knight sem dúvidas é um dos jogos indies mais incríveis já criados, pois ele conseguiu sair de uma ideia conceitual muito simples e depois de anos de muito trabalho dos desenvolvedores, se tornou um dos maiores jogos Metroidvanias já criados, sendo a grande referência atual do gênero para os estudiosos da área. Mas além de toda sua jogabilidade divertida e impecável, um dos pilares da criação de um jogo se destaca aqui, e esse pilar é a sua história. O mundo de Hollow Knight é incrivelmente rico em detalhes e existe um ar misterioso em cada canto do mapa que você explora, construções abandonadas, cascas de antigos guerreiros descansando, escondidas por entre as vegetações e ruínas espalhadas pelo cenário, e algumas poucas pistas encontradas em lugares secretos e perigosos que nos contam trechos de uma história nunca antes vista, onde em um passado distante, guerreiros lendários travavam as batalhas mais épicas já vistas nesse reino. E é justamente essa riqueza escondida dentro da história de Hollow Knight que fez o jogo ter uma das maiores e mais apaixonadas comunidades do mundo dos jogos. Uma comunidade que faz o jogo se manter vivo mesmo após se passar anos do seu lançamento, desvendando cada segredo do jogo e criando inúmeras teorias a respeito do passado perdido do reino. Mais especificamente foi essa galera aqui quem criou esse mod, eles foram responsáveis por criar o mod Hollow Knight Palecurt, que mesmo que não seja oficial, adiciona demais na lore do jogo, pois agora finalmente poderemos enfrentar esses guerreiros lendários do passado. Porém antes de conhecermos todas essas novidades, se você está curtindo o vídeo, se inscreve aqui no canal e envie esse vídeo para os seus amigos que também são apaixonados por Hollow Knight, assim você ajuda demais o meu trabalho aqui no Youtube, valeu demais pela sua força. E agora galera, olha só esses novos chefões que insanos. Isma! Dria! Dria, Zymir, Egemon, ou como você sabe, eles conhecem o falso cavaleiro, que aqui no caso não é o falso, porque é o próprio cavaleiro. Resumindo, Egemon, o próprio cavaleiro. E até mesmo o Tizo. Batalhas incríveis, épicas e realmente difíceis. A galera que criou o mod teve todo o cuidado para preservar o máximo de detalhes, mantendo não só o tamanho real dos cavaleiros, mas também a estética única da arte de Hollow Knight. Trouxeram batalhas com novos padrões de ataques e muito desafiadoras. Qualquer um que não saiba que isso é um mod, dificilmente teria a sensação que esses personagens e batalhas não façam parte do jogo original. Foi um trabalho realmente impecável e que agradou a toda a comunidade de Hollow Knight. E principalmente, adicionaram mais motivos para os fãs retornarem a explorar o mundo de Hollow Knight. Adicionando novos amuletos, expansões no panteão dos deuses com esses novos chefões adicionados e um caminho da dor 2.0. Mas agora, lá no abismo, que é uma das áreas que a comunidade mais gostaria de explorar e conhecer os segredos ocultos escondidos nesse local sinistro. Se você é um desenvolvedor de jogos, eu gostaria que você reparasse no poder que uma comunidade tem. Mesmo após se passarem anos do seu lançamento e com os desenvolvedores do jogo totalmente focados no desenvolvimento de Silk Song, Hollow Knight segue vivo trazendo novidades graças a sua comunidade extremamente apaixonada, que busca complementar pontos que não puderam ser totalmente explorados ao longo do jogo. E é por isso que durante o desenvolvimento dos nossos jogos, precisamos nos preocupar em construir uma comunidade, entregando para as pessoas conteúdos de qualidade sobre o nosso game, trazendo curiosidades do mundo do jogo, segredos da história, mostrar os bastidores do desenvolvimento, tudo isso buscando principalmente engajar e valorizar ao máximo cada integrante da sua comunidade. E aqui eu tenho uma dica para você que sonha em criar seus jogos ou você que já desenvolve seus jogos e precisa construir essa comunidade. No link da descrição você encontrará os melhores cursos que eu mesmo fiz e recomendo para vocês e são totalmente voltados para o desenvolvimento de jogos e construção de conteúdo de qualidade para uma comunidade. Tem curso de programação, pixel art, músicas para jogos, modelagens e até mesmo edição de vídeos e construção de comunidade. Todos saindo do zero e te ensinando passo a passo detalhado. E para você que está ansioso aí para experimentar esse mod, eu vou recomendar um vídeo do canal Watch Tudo, onde ele mostra como você poderá instalar esse mod no seu jogo. Vai lá e dá aquela força no canal dele porque ele faz um trabalho incrível focado em Hollow Knight. Outro canal muito top que eu também recomendo demais é o canal do Henry que se chama Canal Um Cara Que Analisa. Ele também está trazendo vídeos incríveis sobre esse novo mod. Os links para os canais deles também estarão aqui na descrição do vídeo. E por fim, se você curtiu o meu conteúdo, eu tenho um outro vídeo aqui no canal analisando o level design secreto que os desenvolvedores fizeram em Hollow Knight, mostrando detalhes que eu tenho certeza que você nunca reparou. E esse vídeo está sensacional e será recomendado no card a seguir para você. Vou ficando por aqui galera, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho